E é, eu sinto Deus. Se com o mini moto aqui, ó, na Speed, você deixou a almazinha lá na voltinha, imagina lá onde você passou três dias. Ô, eu preciso falar um negócio sério contigo. Quer dizer, na verdade, vocês dois. Do nada. Porque você, não, é que assim, não é que é do nada. Vocês dois são um casal exemplar. É mentira! Ah, vá. Sim, vocês entendem de relacionamento, né? Então, é o seguinte. Beleza. Sacou o que eu ia falar? Eu estava querendo promedicar. Na verdade, o que aconteceu com esse inimigo que está dormindo? Cara, esse que virou um cadela, né? Não, é Nutella, né? Eu vou contar uma coisa. Ele me deu na cama. Já sabia? Todo mundo já sabe. Não, não, não. Calma, 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 calma. Deixa eu mostrar uma coisa. Você ficou ou ficou vermelho? Não, deixa eu mostrar uma coisa, cara. Quem vai dizer que foi o gato de novo? Deixa eu mostrar uma coisa. Nossa. Deixa eu mostrar uma coisa. Pô, vai ter uma bagunça. Isso, olha lá. Primeiro, o cara está dando uma coisa. Desculpa, vai ter uma bagunça. Deixa eu mostrar uma coisa. Se ocorra. Fale. Então, olha para aquela cama. Deixa eu buscar uma coisa. Esse inimigo na cama. Eu mijei na cama, agora vou. Vai lá, cara. Dois sopados, Jorge. Ele vai botar a frota. Nossa, me acordou. Sério, ele mijou mesmo de verdade, cara? Eu vou ver se é ruim. O gato mijou na cama, mano. Olha, às vezes é preguiça de não levantar na hora que acorda. É, mas deixa que o meu chinelo vai passar na bupa dele. O psicológico dele pensa bem assim. Ah, vai secar uma hora também. Ah, pai, mas vou mostrar os conselhos do dia. É verdade. Eu estava olhando aqui, mano. Eu já falei. Não, é que eu não falei no vídeo, mas ele já sabe o que é. Vamos ver se ele já tirou um choro. Não, ah, por causa das músicas? Ele está muito cadelinha nos vídeos, né? Olha esse aqui. Não, não, não. Não é nem por isso. Não, esse aqui está sucerto. Esse aqui é normal, né? Mas eu já falei para ele. Que não tem... Eu não vou falar bobagem nem não vou lá, então. Deixa ali. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o nosso amigo Fábio Reiterzinho. Chuquinha, ó. Não, sai de mim. Chuquinha. Olha ali, olha ali, Jorge. Ah, agora pode mijar à vontade, ó. Dorme de fralda, Batalho. Eu vou dormir de fralda hoje, cara. Sério? Claro, velho. Mijou na cama. Não, tem que ser assim, tá certo? Mijou, mano. Senta aqui. Mijou na cama. Ah, eu não fico me descadelhando. Vamos ver se você concorda com o negócio desse jeito. Aqui, ó, aqui. Ah, não. Que patião. Qual que é? Olha, é conselho de casal, não é que eu guardo. Tem casal comigo ou não é que eu guardo? Então, Márcia, eu tô perguntando depois do Eduardo. Antes de dar com você... Cara, você tem uma amiga? Amiga? Não. Amiga? Tem. Amiga? Amiga, amiga? Amiga. Amiga? Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga, amiga, amiga. Vamos mostrar aqui. O nome dele? Olha ali, olha. Ó, primeiro Starz, rainha na cara, Chuquinha e olha os rainha. Não, não. E a boquinha com o batomzinho. Não, muito lindo. Não, ele não tem nem vergonha na cara, vagabundo. Não, nada a ver. Esse aqui tá de boa, mas vamos ver o segundo Starz. Linguinha. Linguinha. Esse aqui é caprichoso. Esse aqui também faz linguinha. Não, não sei. Tu faz linguinha assim. Não sei mais. Agora o meu terceiro. Top. Ah, esse foi legalzinho, esse aí, ó. Esse foi animal. Ficou bom. E o último, assim, mano. Ai, vem cá, meu amor. Beleza, Janta? Ai, não, essa aí foi pra acabar. Ai, Janta, vocês estão zoando com o menino? Não. E o que eu vi aqui é amor. E ele falou pra nós que ele não é apaixonado, mas você é apaixonado. Olha, assim, eu vou falar bem real pra vocês mesmo. Como que tu não é, cara? Cara, ô, Sara. Ô, Sara, desculpa. Ô, Jana. Não, é que Jana e Sara aparecem. Pega o braço dele ali, olha que ele tem a puxerinha. Um conselho que eu tenho andado pra dar pra ele. A puxerinha escrito Sara. Tá, não, vamos lá. O que que você tem a dizer com o nosso amigo Fábio? Eu vou dizer também, todo mundo vai dizer e foda-se. Ele não tem nada de dar pra namorar, que ele tem que estudar e foda-se. É isso aí, ó. Aí, ó. O que que deu? Tirou a palavra? Ah, não, tá me apertando aqui, bichete. Esse conselho foi uma bosta. Foi horrível, velho. Tá, então que tipo de conselho você vai dar? Eu daria assim, mano, ó. Faz o seguinte, mano. Raspa tudo. E aí, se a Sara não te... A Sara não te quer. Não sei. Tá ligado? A Sara não quer ir, mano. É isso que é a bosta. Eu acho que não... Ela quer o que? Eu mando de fuso, cara. A Sara quer o moleque mais desenrola. Eu quero ver depois que você descobriu que ele já não sabe. Não, ela já vai saber. O que que significa raspa tudo? É, eu entendi. Não é que ele... Achei que ele ia mostrar o peito depilado. Agora, você já deu flor. Olha aqui, ó. Você já deu flor pra menina. Você já foi romântico. E ela não quis. Eu fui de fuso, quem consegui? Esse cara aqui é desleixado. Não é romântico. Nojento. Nojento. Lige na cama. É. Capaz de escolher, como se fosse assim. Esse cara é vagabundo. É. E o cara romântico, inteligente, ingênuo. E o merda. Meigo, lindinho. Uma menina que vai ficar feliz e ele fala merda. Mas, mano, um conselho, então. Tá. Você já fez isso, hein? Agora sabe o que você tem que fazer, mano? Deixar ele ir. É? Tem que namorar com a menina. Ah, bruta! Não dá, não tem como. Não tem como namorar com a menina. Não dá pra peça. Desgrata, cara. É, ele fica mordendo, cara. Claro, pelo amor de Deus. Você tá totalmente errado. Eu tenho que respeitar as meninas. Mas, mano, e aí? Eu não sabe. Tem um barulho que apaixonou. Minha opinião, ele tinha que ser garanhão igual o Jonathan. É, mano, é isso aí. Minha opinião. Tem que ser o quê? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O Jonathan que me mordou. Ele que me mordou. O que que? É, meu filho. Não, não. Pelas histórias que eu não tenho, mãe. Não, não, não. Vamos parar com esse vídeo. Vai dar treta, vai dar treta. Para, para, para. É a história que ele me contou. Eu tinha que ser igual a ele. Eu sei que eu tentei para tirar aquela história. Não dá pra ela dessa bobra. Putsa meia, velho. Não dá bobra. Parou, 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 parou. Vai dar treta, ché. Não tem que ser igual a essa bobra. É coisa lá, não aqui. Tá. Eu acho que você tem que ficar no teu canto e dar palpito. E assim, aquele dia que você... Não. Não, calma. Que dia? O do Mustang. Ah, não. Do dia do evento do Speedway. Nossa senhora. Tá merda. Não, não, não. Não, não, não. Por isso que deu tudo. O que? O que que você lembrou? Alô. O que que você lembrou? Vai, calma. Calma, calma. Por que tu veio falar isso, seu animal? Fala, Eduardo. Fala, fala. O que que você lembrou? Nada, não. Não, não. Não briga. Não briga. O que que você lembrou? Agora fala. Fala assim, merda. Agora aguenta. Não, não, não. O que você lembrou? Da motinho lá na motinho. Não, não. Ah, daquela uma. Ela vai virar meu pé. O que que eu faço? Não, é só porque o Jonathan emprestou. É. É que o Jonathan emprestou a motinho. É, motinho. Não tem boas lembranças de motinho. Mas nada a ver. Não, não, não. Eu até tenho uma opção pra ver se ela queria ir na moda do grupo também, né? É. Que loucura. Mas, ó. Não, mas... Não tem nada a ver com isso, cara. Eu só não sei dizer não. É. Ah, 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 ah. Ei, parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Vai quebrar as coisas dele lá, ó, seu animal. Ó, aqui, ó. Vamos parar com isso? Meu Deus. Ó, Xerox. Ó, para, para, você caiu de boa? O que foi isso, cara? Nossa, meu. Caralho, mano, jogaram uma chave? É porque é verdade o negócio. Caralho, ué, não é... Pelo amor de Deus. Imagina o que não aconteceu lá. É pra conversar ou é pra ficar todo mundo louco aí? Imagina o que não aconteceu lá. Eu acho que tem que sair da sala mais... Ele sabe aonde que eu tô falando. É assunto Deus. Se com o Minimoto aqui, ó, na Speed, você deixou a almazinha lá na pautinha, imagina lá onde você passou três dias. O que você não fez lá? Nossa senhora. Jorge, eu acho que o assunto é... Não, não, ô, Jana, não vamos brigar, Jana. Eu tenho, ó, esse aqui tá de semana. O Tóquio tava com a palha de mim, é pra falar. Ô, não vamos brigar, sério, para. Mano, eu, ó. Caranhão, caranhão. Quem que é caranhão? Você que é caranhão, gente? Ô, eu nunca não sou. Sou meu. Quem que é caranhão? Ô, puta merda. Aí dá pra ver que tem que ter uma lei... Não tem valor, não dá valor pra outra mulher. Mano, assim, eu vou falar bem, É, você não tem que ficar brigando, mano. Ali que tá, mano. Sabe por quê? Palhaço. Exo, o Jô, eu tô dizendo. Existe nem pra homem. Eu não sou, não sei falar, não. Homem apanha, fica quieto. Se bater, vai preso. É? Exatamente. É só não ser safado. Sem vergonha, tu vergonha na tua cara Não é que tu não apanha. Honra que tu tenha a melhor das pernas. É, ficou brava. Ela tá morrendo sobre o Fábio. É, o Fábio, vou parar com esse assunto, pelo amor de Deus. Eu não sei por que que tu lembrou desse assunto. Não fui eu, foi o animal ali, ó. Agora eu vou falar. Não, foi o Jô. Ela tá fruto, sabe por quê? É. Vou falar. Deixa eu falar, deixa eu falar pra tretar. Agora eu vou tretar rápido assim, que eu lembrei aqui de uma cabeça. Não, não é. É dela voltando a cabeça pra fora e olhando os caras lá no HB20. NOOOOO! E aí, Jânio? Aham, sei. Não, tá bom. E olha, é você que na hora de atravessar a rua, olha pra guria que tá atravessando a rua, despeia a cabeça, é da velhinha vestiga. Nossa, vestido verde, lembro até hoje. E morreu. Caralho! Para, meu. Para, é verdade, o vestido verde. Sabe por quê? Porque eu falei pra ela, mano, eu gosto de vestido verde. É, eu lembro daquelas camisetas pretas. Caraca! É errado isso? Não, é só o gosto? Você olhou com um vestido na rua, assim verde. Sim, eu olhei pra um HB20 com os rodão e umas camisetas da Nike lá dentro. O que eu ia falar? E eu cheguei no carro, mas é errado diferente. É errado isso? Viu um vestido numa mulher, e eu falasse, nossa, eu gostei de aquele vestido. Bonito, nada a ver, eu também acho. Mas o moleque não fala! Nossa, tu não tá falando. Nossa, o homem tem que ficar quieto. Não, na cara não, Jânio, na cara não. Quando que eu boto um vestido e você disse que o vestido é bonito? Você não tem um vestido verde aqui? Não! Ai, não! Meu Deus, agora? Você é corajoso, hein, mano? Ih, fodeu, agora ela lascou. Agora eu vou pegar a corralha. Eu não tenho o vestido verde daquele, mas eu tenho a HB20 que chama atenção de muito macho na hora. Eu tenho um muster. E aí? Eu tenho um muster. Eu tenho um cupido. Eu tenho um cupido que... Eu tenho um cupido. É um milha! Você vê, você vê? Você me está naquele福. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver a Shabbé. DC'est jeito da galera. Você vê? Nossa senhora, agora a briga ficou de verdade, agora vamos ver. Nossa, agora... Olha aqui, olha pra marca do bagulho. Eu vou lá na Atlântica, agora eu vou ver se eu ando sozinho. Então vai. Não, não, fora essa ali, ó, XJ ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Foi só aqui, ó. Não, ué, vai dar treta, não, vamos. Não, não vai dar treta. Por causa desse piazinho aqui, ô, XJ. O assunto era do Fábio, nada a ver, mano. Foi esse aqui que começou? Foi tu também? Só que assim, ó, beleza. Quer pagar pago? É, tem XJ. Agora fudeu. 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 Nossa, ardeu. Quero ver se arranjar onde eu faço, o que eu faço por ti, seu babado. Nossa. Ardeu, agora ardeu. Isso, ardeu. Agora ardeu. Pode estar na casa agora. Pode, pode, pode. Nossa. Nossa. Não faz, ô. Não vai, mano. Eu vim pra falar o negócio desse animal aqui. Não, mas eu vou saber que... Ele aqui começou... Que viajou, que viajou, mano. É o filho dela, mano. Nossa, tu... Meu... Ô, mas foi pensada ali, a hora que eu falo... Mano, eu já tenho o HB20, poxa. Nossa, ele... Aí, ó. Mano, essa foi linda. Eu vou te falar mais. Tu também foi bem filho da puta, né, mano? É, mano. Tu não devia ter falado aqui. Aqui, dali. Tu zoou o boleto total. Tu zoou o boleto. Do HB20, mano. Mas o João tem também que falar do vestido da guria. Não, mas o vestido da guria tá de boa. Mas a gente tá falando a verdade. Não, o vestido da guria da boa. Ó, ó. Eu acho que eles tão se quebrando a pau, ó. Com certeza. Ô, vai lá ver a tua mãe. Mano, tem que cuidar. Tem que separar esse condomínio, porque a gente... Mano, eu vou lá ver, porque eu sou o filho. É, vai lá. Vai lá tudo, eu acredito, papai. É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, velho. Meu, que bosta. Tá fudido, senhor. Que merda, né? No meu relacionamento ninguém mete a colher. Eu não gosto que ninguém mete a colher. Ô, deixa eu mudar a outra casa ou isso. Vamos tudo dormir lá em casa, foda-se. Que, não muda? Eu vou lá botar a casa. Vamos tudo lá pra casa, então. Foda-se. Sabe que o negócio vai arder? Vai, vai. Vai, vai. Vai arder arder. Nossa, tia, velho. Meu Deus do céu, Jonathan. Que mulher louca, mano. Que que deu? Olha o nariz dele, viu? Nossa, mano. Mostra esse negócio aqui. Não acredito nesse negócio. Olha ali, mano. Olha ali. Nossa, viado. Puta merda, velho. Caralho, mãe. Tu tá doida, porra? Ainda tem o sangue e tu vai embora daqui. Enquanto tu ainda tem o que usar com as putas. Peraí. Meu Deus do céu, velho. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não, eu vou terminar. Vai embora. 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 Meu Deus do céu. Vamos fazer essa cena aí. Ô, vou levar o carro ali. Ô, co. Cagada. Não, a gente já tá indo. Nós vamos tudo lá pra cá. Falou. 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 Tchau, mãe. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Olha só.